É isso mesmo meus amigos, Larissa, a nona eliminada desta temporada do Big Brother Brasil, participou do programa Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira, dia 15 de março, e teve acesso às imagens dos principais momentos em que ela esteve confinada na casa. Durante o programa, Larissa se surpreendeu ao assistir a um polêmico recorte em que a jogadora de vôlei Kay Alves a chamou de cachorra pelas costas. O ciúme de Kay Alves em relação a Gustavo Benedetti, o fazendeiro e namorado de Larissa, já havia sido levantado antes. No entanto, Larissa nunca conseguiu estabelecer uma conexão com a ex-concorrente, que sempre manteve uma atitude distante desde o início do programa. Mesmo que Larissa tenha admitido seus próprios pensamentos de que Kay Alves pudesse sentir ciúmes dela, ela considerou a forma como a jogadora de vôlei se dirigiu a ela como pesada e ofensiva. Chamar de cachorra é doidera. É pesado, desabafou a professora de educação física. Larissa tentou se aproximar de Kay Alves várias vezes, mas nunca conseguiu estabelecer um vínculo de convivência pacífica com ela. Desde quando a gente entrou, ela foi a pessoa que não bateu. Tentei uma aproximação com ela, mas não deu certo, explicou. Em conclusão, o comportamento de Kay Alves em relação a Larissa durante o programa foi considerado inapropriado e ofensivo pela ex-concorrente. A forma como ela se referiu a Larissa gerou indignação em todo o Brasil e acabou sendo discutida no programa Bate-Papo BBB. O que vocês acham disso, pessoal? Deixe sua opinião. Já fico por aqui. Até os próximos vídeos.